Você é uma pessoa que vive estressada e que sonha por uns momentos de paz? De vez em quando, nesse vídeo, vou te mostrar 7 maneiras de você aliviar o estresse e ter esses momentos de paz mais vezes durante o seu dia. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas Psi? Faça pelo menos uma caminhada curta. Uma das maneiras mais conhecidas para aliviar o estresse é a atividade física, pois movimentar o corpo reduz os hormônios do estresse, como o cortisol, e ajuda a liberar endorfinas, substâncias que são analgésicos naturais e agem para melhorar o humor. Além disso, os exercícios físicos têm impacto direto na melhoria do sono, que é sempre afetado pela ansiedade e promovem também confiança e bem-estar mental. Para quem não tem muito tempo de se exercitar, saiba que mesmo uma caminhada de 20 minutinhos, já é o suficiente para sentir alguns efeitos benéficos. Ganha prioridades para aliviar o seu estresse. A procrastinação é a prática de adiar atividades que devem ser feitas. É muito comum em pessoas que enfrentam momentos estressantes, pois elas tendem a agir de forma reativa aos problemas e às tarefas diárias. Essa atitude causa ansiedade pelo desejo de concluir rapidamente o que se adiou para fazer. Para aliviar o estresse, nesse caso, é importante criar o hábito de anotar os afazeres do dia em uma lista organizada, por prioridade, com prazos estipulados, por exemplo. À medida em que forem realizadas, as tarefas podem ser excluídas da lista. Assim, a sensação de dever cumprido e a visualização das atividades concluídas geram tranquilidade em sua rotina diária. Aprenda exercícios de respiração. O estresse provoca algumas reações no corpo que fogem do controle. Por isso é possível sentir o coração bater mais rápido, a respiração acelerar e ficar ofegante. Para retomar o controle, existem alguns exercícios de respiração que podem ser aprendidos, desde respirar fundo, contar até cinco e expirar até as técnicas de respiração abdominal, como passada ou diafragmática. A respiração lenta e profunda provoca a expansão dos pulmões e da barriga. Isso ajuda a desacelerar o ritmo cardíaco, gerando mais tranquilidade para o corpo e também para a mente. Quando o nervosismo aumentar, pare e respire profundamente. Aqui mesmo no nosso canal, temos alguns vídeos que podem ajudar, auxiliar você com isso. Vou deixar aqui o link na descrição, para que você, após esse vídeo, clique nele e aprenda algumas técnicas de respiração, tá cuidado? Aceite em você aquilo que não se pode mudar. Por mais óbvio que possa parecer, algumas coisas são incontroláveis. As atitudes das outras pessoas, o que elas pensam ou falam, não são possíveis de controlar. Por isso, não ocupe seus pensamentos com perguntas ocultas. O hábito de se martirizar e produzir pensamentos negativos, gera ansiedade, gera o estresse e baixa autoestima, o que faz a pessoa se sentir cada vez mais ansiosa e também impotente. Para aliviar o estresse, aceite o problema como ele é. Não fique pensando em como poderia fazer diferente. Ao contrário, tente manter a mente e o corpo ocupados, com as tarefas que exijam um maior nível de atenção e não sejam entediados. Se você é novo por aqui, não perca tempo e se inscreva em nosso canal. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos sobre equilíbrio emocional que estamos produzindo aqui em nosso canal. E que com certeza isso vai ajudar e muito a você. Vamos lá? Uma dica muito importante é você colocar uma música relaxante. Ouvir música faz a mente e o corpo relaxarem, pois libera substâncias neuroquímicas no cérebro, como a dopamina, que promove bem-estar imediato. Também por isso, a música é muito usada em sessões de meditação e também em algumas sessões terapêuticas. A música clássica ou instrumental tem efeito reconfortante, pois diminui a frequência cardíaca, gera relaxamento e também controle da pressão arterial. Porém, qualquer música pode trazer tranquilidade e aliviar o estresse. Basta que cada pessoa escolha o ritmo que mais goste de ouvir. E aqui no Receitas Psi você encontra uma seleção de musicoterapias. É só você acessar os nossos links aqui na descrição. Pratique a regra dos dois minutos. Você conhece essa regra? Esse método propõe uma pausa de dois minutos sempre que a pessoa se encontrar em uma situação de estresse para realizar um exercício mental em busca de solução. O objetivo é fazer com que a pessoa não manifeste apenas uma reação emocional diante do conflito, mas que por dois minutos trabalhe para encontrar uma resposta viável para resolver o desafio, por mais impossível que possa parecer. Exercitar o cérebro por dois minutos aumenta a produtividade, estimula o pensamento lógico e alivia o estresse cerebral, pois esse método tira o foco do problema e o coloca na busca por soluções. Se você está gostando dessas dicas, deixe seu like aqui para nos ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Vamos continuar? Uma dica importante que você tenha e adquira bons hábitos. Quando as situações enfrentadas parecerem não ter solução, provocando a sensação de descontrole, a prática de bons hábitos vai gerar alívio. E são elas, dormir bem, rir e ler um bom livro. Além de outras práticas que sejam do seu agrado. Bora colocar essas dicas em prática? Deixe aqui para mim nos comentários a seguinte frase. Eu sou paz e amor. E vamos começar esse desafio juntos, de tentar sempre manter a calma. E assim conseguimos ter dias melhores e mais tranquilos. Eu espero você para o próximo Momento de Si. Até lá. Tchau, tchau.